Então vamos lá, irmãos, vamos começar a pensar um pouco sobre esse tema tão relevante e tão necessário. Eu queria iniciar pensando com vocês alguns pontos muito importantes sobre o tema que vocês sugeriram, fortalecendo o relacionamento conjugal diante da pandemia. E eu vou começar apresentando aqui algumas reorientações que eu vou chamar de reorientações teológicas. Num primeiro momento a gente vai tentar resgatar uma fundamentação teológica do relacionamento, até para que nas aplicações posteriores a gente consiga fazer essas aplicações, obviamente, com uma fundamentação rápida teológica, onde eu vou apresentar para vocês uma abordagem, uma perspectiva teocêntrica do relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes, quando se fala de relacionamento, a nossa abordagem, muitas vezes, é uma abordagem antropocêntrica, uma abordagem muito voltada para o outro, nas relações pessoais, nas relações interpessoais. Não que seja errado, mas nós precisamos buscar uma fundamentação teológica do relacionamento e, para isso, eu quero trazer alguns textos para que a gente possa montar essa estrutura, digamos assim, essa fundação teológica, para depois fazermos os desdobramentos necessários. Então, o primeiro texto que eu quero trazer para nós é um texto muito conhecido, que é aquele texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Nós temos um texto ali, clássico, conhecido por todos nós, em que o texto diz que o próprio Deus percebeu de que não era bom que o homem estivesse só. O texto diz que Deus está anunciando uma observação feita. Isso é muito importante porque... Não é esse, não, ô Davidson. É a parte do Gênesis 2, 18. Vamos tentar encontrar esse Gênesis 2, 18. Diz-se Deus, não é bom que o homem esteja só. Quando a gente lê esse texto, geralmente nós enfatizamos muito a solidão de Adão. É bem possível que você já tenha ouvido algumas mensagens e alguns sermões que enfatizam a solidão de Adão. Não é bom que o homem esteja só. Todavia, se nós analisarmos bem o texto, é Deus quem está dizendo. A iniciativa não foi de Adão. A iniciativa foi exclusivamente de Deus. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Com isso, eu quero montar aqui a nossa primeira fundamentação teológica para compreender de que nessa mudança de paradigma, muito mais do que afirmar a solidão do homem, o que nós encontramos aqui é a essência criacional de Deus. A natureza criadora do próprio Deus é uma natureza cuja essência é pautada e montada no relacionamento, na comunhão. Diz-se Deus, não é bom que o homem esteja só. Isso é tão importante a gente entender porque nós temos aquela outra passagem também tão clássica quando Deus diz assim, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. A gente já escutou várias preleções e vários trabalhos escritos do que vem a ser a imagem de Deus no homem, do que vem a ser a semelhança de Deus no homem. Mas, às vezes, esquecemos de interpretar o texto, de fazer uma hermenêutica do texto na sua totalidade, porque o texto diz, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. O fato de estar ali no plural, mais uma vez, reforça essa essência graciosa de Deus, que é uma essência relacional. Nós temos esse relacionamento do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A primeira grande lição que precisa ficar clara para nós, irmãos, é de que a iniciativa é de Deus e não do homem. Diz-se Deus, não é bom que o homem esteja só. Mas, ainda dentro dessa construção teológica do relacionamento, um outro texto importante que nós precisamos entender é de que, depois da queda, Deus sai pelo jardim procurando o homem. Percebam, mais uma vez, que a primazia da atitude é de Deus e não do homem. Você percebe que o relacionamento, depois da queda, se transformou numa grande confusão. O relacionamento, depois da queda, se transformou numa acusação. O homem acusa a mulher, a mulher, por sua vez, acusa a serpente. Então, nós temos um outro elemento muito importante para resgatar, entendendo de que a primazia da atitude, da busca do relacionamento, é exclusivo a Deus. Geralmente, quando nós pensamos em relacionamento, nós trabalhamos somente numa perspectiva horizontal. Nós queremos consertar o outro, nós queremos mudar o outro, nós queremos fazer com que o outro seja melhor, nós queremos fazer com que o outro mude. Essa perspectiva horizontal é, indiscutivelmente, uma perspectiva importante. Mas nós não podemos nos esquecer da perspectiva vertical. A primazia do relacionamento está em Deus. Mais uma vez, nós encontramos nesse texto o próprio Senhor Deus chamando o homem. É Deus quem vai atrás do homem. É Deus quem busca o homem para a continuidade do relacionamento. Então, é muito importante nós entendermos que o relacionamento é, sim, vertical. Eu preciso ir ao outro, eu preciso trabalhar com o outro, eu preciso refletir questões com o outro, mas eu não posso me esquecer de que a primazia do relacionamento, ele precisa ser, acima de tudo, um relacionamento vertical, um relacionamento com Deus, coisa que os homens perderam, o primeiro casal perdeu, na sua inteireza, na sua intimidade, depois da queda. Então, nós vamos agora para um terceiro ponto, ou uma terceira mudança de paradigma, tentando montar essa estrutura teológica. Primeira. Primeira grande proposta teológica para entender o relacionamento como um relacionamento teocêntrico. A iniciativa é de Deus. Viu Deus que o homem estava só. A iniciativa não foi do homem. A iniciativa para o relacionamento veio da parte de Deus. Segunda fundamentação para a mudança do paradigma é de que depois da queda, o casal se esconde. O relacionamento está partido, o relacionamento está quebrado, eles estão escondidos, e Deus caminha pelo jardim chamando o homem. Ou seja, Deus na sua essência criacional, Deus é relacional. e ele vai, por iniciativa dele mesmo, atrás do homem. Terceira fundamentação teológica para a gente poder criar uma introdução, trabalhando com o relacionamento numa perspectiva teocêntrica e não numa perspectiva antropocêntrica, porque relacionamento precisa ser entendido de forma vertical e de forma horizontal. Eu queria chamar a atenção de vocês para aquela expressão maravilhosa e, ao mesmo tempo, uma expressão inquietante de Jesus na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste ou me desamparaste? Aí, de repente, você pergunta, mas o que esse texto tem a ver com reconciliação ou com relacionamento? Esse texto tem tudo a ver com relacionamento. Tudo a ver. Por quê? Porque nesse texto e nessa expressão de Jesus, o relacionamento do pai com o filho entrou em colapso. O relacionamento do pai com o filho e do filho com o pai foi arruinado. Jesus está recebendo o cálice da ira de Deus sobre ele e ele está recebendo os nossos pecados sobre ele. Ele é o filho rejeitado. Ele se passa por uma situação extremamente calamitosa e nesse exato momento o relacionamento foi partido. Mas, ao mesmo tempo em que ele é o filho rejeitado, ele é o filho ressuscitado. E, através da ressurreição, ele propicia para nós e para a igreja esse resgate da reconciliação do relacionamento. Irmãos, então nós chegamos aqui a um ponto central para estudarmos um texto da palavra tentando compreender como desenvolver o nosso relacionamento conjugal. Nós chegamos a um ponto central. Por mais que a gente busque técnicas, por mais que a gente faça leitura de livros sobre relacionamento, por mais que a gente mergulhe em terapias de casal, por mais que a gente encontre psicólogos, psicanalistas e pastores, conselheiros extremamente habilitados e amigos para sugerir, tudo isso é muito bem-vindo, tudo isso é necessário, mas nós vamos chegar à conclusão de que o ponto central do colapso do relacionamento, nós vamos chegar no ponto central de que a crise do relacionamento é por causa do pecado. Você pode rodear, rodear, insinuar, criar elementos, criar teses, criar propostas, mas no fundo, no fundo, nós vamos chegar ao ponto central. O ponto central é o pecado. E o pecado é o que arruína completamente o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Então, eu quero fechar aqui essa fala introdutória só para que a gente possa continuar a nossa caminhada entendendo de que relacionamento, muito mais do que entrar numa vertente horizontal, precisa ser compreendido numa proposta vertical. Quando eu me relaciono com Deus, quando eu busco a minha intimidade com Deus, Deus traz luz ao meu entendimento e eu vou perceber que todas as arestas, todas as inquietações, todos os desvios comportamentais, relacionais, todas as perturbações e dificuldades que nós temos no nosso relacionamento, por mais que a gente possa encontrar nomes diversos, tudo vai convergir para o pecado. Então, para concluir essa parte, eu queria só recapitular dizendo que a iniciativa do relacionamento é exclusivo da parte de Deus. Viu Deus que o homem estava só. Dois, a primazia do relacionamento está em Deus, não está no homem. O homem está escondido. A mulher está escondida. É Deus quem vai atrás do homem no intuito de restaurar e resgatar. Três, quando Jesus na cruz recebe o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, ali houve um colapso do relacionamento. O pai se distancia do filho, o filho se vê distante do pai. O pecado é, portanto, o grande problema dessa humanidade. O pecado é que nos distancia, o pecado é que desmancha casamentos, o pecado é que traz embaraços para os casais, o pecado é que traz o ciúme, a inquietação, a desconfiança, a perturbação. Você pode dar nomes e nomes e nomes, mas quanto mais nós rodearmos, nós vamos chegar ao X da questão. E o X da questão é o pecado. Então, dentro dessa plataforma de entender os textos focando em Deus, nós vamos agora começar a pensar o relacionamento conjugal dentro de uma perspectiva teocêntrica. Quando nós entendemos isso, quando os casais estão debaixo da palavra de Deus, quando os casais estão subordinados à vontade de Deus, por mais inquietante que seja o relacionamento, por mais que sejam enormes os desvios, a palavra de Deus vai nos colocando no nosso devido lugar. O grande problema dos relacionamentos não é apontar a fraqueza do outro. Esse é um grande erro. Nós achamos que apontando a fraqueza do outro e sugerindo que o outro mude, alguma coisa vai acontecer. não. O maior equívoco das distorções de relacionamento é a ilusão que você tem de que você tem poder. É a ilusão que você tem de que você está certo. O maior problema dos relacionamentos não é o outro e nem os erros do outro, mas o maior problema do relacionamento é a ilusão de que você tem de que você é forte. A ilusão que você tem de que você é melhor. A ilusão que você tem de que você pode mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Quando nós entendermos que nós necessitamos dessa intervenção divina para melhorar e ajustar a nossa vida, tudo vai ficar muito melhor e tudo vai ficar muito mais claro para o nosso entendimento. Então eu queria chamar a sua atenção para que nós mergulhássemos aqui agora num texto das escrituras que é um texto poético que eu separei para que nós pudéssemos passar por esse texto e quem sabe tirarmos lições preciosas desse texto. O texto que eu selecionei para a nossa reflexão hoje se encontra em Cantares no capítulo 2. E eu vou começar o capítulo 2, versículos de 10 a 13 lendo esse texto e ao mesmo tempo fazendo aplicações para que compreendamos juntos qual deve ser a nossa postura, qual deve ser o nosso papel nessa caminhada de construção diária a saber o relacionamento. Diz assim Cantares 2, 10 a 13 O meu amado fala e me diz Levanta-te querida minha formosa minha e vem porque eis que passou o inverno cessou a chuva e se foi apareceram as flores na terra chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra a figueira começou a dar os seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma levanta-te querida minha formosa minha e vem a primeira grande lição que eu quero deixar para nós nessa noite a primeira grande lição para melhorarmos o relacionamento para colocarmos o nosso relacionamento conjugal dentro de uma moldura teocêntrica dentro de uma proposta divina eu sei que nós não somos perfeitos não existe família perfeita isso é um grande mito não existe casamento perfeito isso é um grande mito nós temos falhas nós temos dificuldades nós temos problemas e por que não dizer que nós temos pecados isso traz dificuldades enormes para o relacionamento mas nesse texto de cantares nós encontramos a figura do amado convidando a amada para que se levante se você ler esse texto com atenção você vai perceber que nesse convite essa proposta dele surge para nós aqui o que eu chamo de a primeira base para o fortalecimento de um relacionamento conjugal um convite o esposo está buscando a amada o convite para a intimidade estar sendo apresentada se você voltar os olhos para o texto algumas lições são muito importantes do texto percebam a maneira de como ele chama a amada minha querida minha irmã ele usa adjetivos muito interessantes ele vai dizendo levanta-te querida minha formosa minha e vem no versículo 13 no versículo 10 e no versículo 13 existe a ênfase e vem isso é um convite para a intimidade passou o inverno cessou a chuva é tempo de primavera e a linguagem poética da primavera é a linguagem tal do amor as flores na terra começam a surgir chegou o tempo de cantarem as aves e a figueira ela começa a produzir os figos e os figos eles começam a ganhar cor quando a temperatura começa a esquentar então a figueira começa a dar os seus figos e as vidas em flor exalam o seu aroma nós estamos diante de um texto poético que vai trazer para nós o convite verso de número 10 querida minha formosa minha vem versículo 13 levanta-te querida minha formosa minha e vem a primeira grande lição que chega a nós como fundamentação para o relacionamento conjugal é o convite nós temos que estar abertos para poder procurar uns aos outros quando não existe essa disponibilidade quando não existe essa vontade para intimidade quando não existe esse convite sincero esse convite carinhoso esse convite amoroso essa disposição as coisas vão ficando cada vez mais e mais difíceis mesmo que existam transtornos mesmo que existam inquietações e dificuldades o convite sempre será um fundamento para ajustarmos os nossos relacionamentos e é exatamente isso que o amado faz no primeiro momento e ele vai clamar para que ela tome uma atitude uma disposição nesse convite extraordinário rumo à intimidade vem querida minha vem o inverno passou o inverno foi embora os momentos da chuva passaram existe um livro muito interessante do Chapman que vai falar do amor e das estações eu não sei quantos conhecem é um livro para casais muito interessante em que ele usa as estações o inverno o verão o outono e a primavera para fazer uma referência metafórica aos momentos em que o relacionamento conjugal vivencia então o inverno por exemplo ele é caracterizado pelo próprio Chapman como sendo aquele momento em que o casal não está se ajustando em que o casal muitas vezes não está se encontrando momentos difíceis momentos de separação momentos de contenda momentos de crise momentos de conflito e a linguagem poética da Bíblia traz para nós a mesma referência o inverno está passando os momentos difíceis estão passando e eis que vem uma nova estação a estação das flores a estação do perfume a estação dos filhos portanto levanta querida minha e vem então nós temos aí o que eu chamo de um primeiro grande fundamento para o relacionamento que é o convite mas não para por aí a gente vai lendo o texto de Cantares e de repente o convite para a intimidade se transforma num alerta é muito curioso de repente existe todo aquele relacionamento íntimo que estão acontecendo mas ao mesmo tempo em que o relacionamento íntimo está acontecendo nós vamos para uma segunda base que é um alerta a esposa faz um alerta eu quero estar segura você ficará atento ela percebe que as raposas as raposinhas elas começam a entrar na vinha em flor você lê por exemplo a palavra de Deus no capítulo 2 e você percebe esse alerta nitidamente acontecendo ela diz assim existe uma raposa as raposinhas estão chegando quando você lê esse texto ele é muito curioso porque os críticos dizem que essa incursão do capítulo 2 verso 15 é um cântico um cântico cantado pelos plantadores de vinha alguns estudiosos eruditos fazendo exegese diz que aqui ela está fazendo um clamor para os irmãos para que os irmãos tirem as raposas e as raposinhas do vinhedo em flor alguns outros comentaristas já intentem que esse alerta que ela está fazendo é um alerta para o próprio amado que vai cortejá-la que vai convidá-la para a intimidade para que o relacionamento comece a ganhar cada vez mais e mais estrutura e de repente ela se vê ameaçada a intimidade se transforma num alerta as raposas e raposinhas eu particularmente analisando esse texto dentro de um contexto de relacionamento conjugal e de sexualidade eu gosto de interpretar essa passagem mesmo que seja um cântico colocado dentro de cantares eu gosto de analisar essa passagem de interpretar essa passagem como sendo um alerta para as raposas e raposinhas que chegam no intuito de atacar a vide em flor e nós podemos pensar aqui numa série de raposas e raposinhas porque elas vão ganhando forma o número das raposas vai aumentando são raposas raposinhas que devastam os vinhedos porque as nossas vinhas estão em flor independente se ela faz um apelo para os irmãos independente se ela faz um alerta para o próprio amado independente se é um cântico simplesmente numa inserção textual o que me chama atenção nessa passagem é de que as vinhas estão em flor o relacionamento está vivendo um momento de satisfação o relacionamento está vivendo aquele momento satisfatório mas mesmo assim nós precisamos ficar alertas com essas raposinhas e quando se fala de raposinhas são exatamente as pequenas coisas que vão de uma certa forma minando que vão de uma certa forma rompendo aquele relacionamento duradouro aquele vinhedo em flor e nós precisamos desse alerta e é curioso porque quem chama a atenção para o alerta foi a mulher a mulher ela tem essa sensibilidade a mulher ela tem essa habilidade a mulher ela consegue ter uma percepção Deus deu a mulher isso aliás aquele texto de Gênesis capítulo 2 verso 18 muitos rabinos dizem que o clímax da criação de Deus o auge da criação de Deus Deus já tinha criado sol já tinha criado lua já tinha criado estrelas já tinha criado plantas animais marinhos animais terrestres já tinha criado homem agora nós precisamos da cereja do bolo nós precisamos do zênite nós precisamos do clímax nós precisamos do ápice e o ápice da criação de Deus para muitos intérpretes principalmente judeus e rabinos é de que a mulher é o ápice da criação de Deus a mulher ela tem uma habilidade extraordinária que nós muitas vezes não temos esse alerta é feito pela mulher olha as raposas olha as raposinhas o relacionamento está maravilhoso o vinhedo está florido nós estamos vivendo uma estação de primavera as flores estão exalando um aroma delicioso nós estamos vivendo uma verdadeira lua de mel mas precisamos ficar atentos com esses pequenos detalhes que querem minar o nosso relacionamento e nós poderíamos enumerar vários aqui meus queridos talvez a falta da comunicação pode ser uma raposinha que vai de uma certa forma minando estudiosos dizem alguns estudiosos e as rejetas dizem que raposinhas também pode ser interpretado ou traduzido por chacais e a maneira da raposa e a maneira do chacal é exatamente cavucar e abrir um buraco na raiz abrindo um buraco na raiz toda a vinha está à mercê da falência da morte então o grande cuidado que a gente tem que ter é que às vezes está faltando comunicação está faltando às vezes um pouco mais de reflexão está faltando às vezes um pouco de sensibilidade seja da parte do homem ou da parte da mulher para poder ouvir para poder discernir às vezes nós vamos levando as questões está tudo muito bom o nosso vinhedo está florido a minha esposa está feliz o meu marido está feliz mas ao mesmo tempo falta em nós às vezes essa atitude de alerta para diagnosticarmos as pequenas coisas que estão chegando e essas pequenas coisas vão abrindo buracos em torno da raiz e quando nós nos assustamos a situação pode entrar em colapso então essa seria uma segunda lição importante para buscarmos o fundamento do nosso relacionamento com o lugar principalmente dentro desse tempo de quarentena vivendo mais tempo juntos existe uma realidade natural de desgaste a convivência diária os acertos aparecem os desacertos também os pontos positivos ficam evidentes mas os pontos negativos também ficam muito evidentes então nós temos que buscar graça de Deus para continuar interagindo de forma horizontal mas não abrir mão desse relacionamento vertical porque o relacionamento com Deus o relacionamento com a palavra de Deus vai nos dar condições de resolver as situações e as frestas que vão abrindo ao longo da nossa jornada então a primeira grande fundamentação para fortalecermos o relacionamento conjugal é de que sempre haja de ambas as partes a disposição do convite o convite para a intimidade o convite para a liberdade o convite para a conversa o convite para o sexo o convite para o amor o convite para as relações prazerosas marcadas pela primavera isso é muito importante mas ao mesmo tempo em que isso chega como uma importância significativa não vamos abrir guarda das situações periféricas que por menor que sejam podem ir ruindo o nosso relacionamento então nós já falamos de convite nós já falamos de alerta mas eu queria falar de um outro ponto importantíssimo dentro desse texto de Cantares capítulo 2 para fundamentar o nosso relacionamento existe uma decisão uma decisão muito importante no capítulo 2 verso 16 o meu amado é meu e eu sou dele ele apacenta o seu rebanho entre os livros nós temos aqui uma das expressões mais extraordinárias do livro de Cantares o meu amado é meu e eu sou dele a ideia de pertencimento a ideia de que o seu cônjuge é indiscutivelmente um presente de Deus para você o meu amado é meu e eu sou dele a minha amada é minha e eu sou dela e ponto final qualquer tipo de raposinha qualquer tipo de situação perigosa qualquer coisa que queira roubar desconstruir esse relacionamento ele precisa ser arrancado em nome de Jesus porque o casal entende de que Deus é quem os uniu é o que diz Gênesis deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher essa palavra no hebraico unirá ela tem uma relevância muito importante a ideia de unir ali no hebraico traz a ideia de que como se você fosse colado um no outro é como se você pegasse uma folha de papel uma outra folha de papel colocasse uma cola deixasse secar e agora você vai tentar tirar uma folha da outra é impossível a não ser que rasgue a não ser que entre em colapso a não ser que entre em dano não tem como tirar uma folha colada da outra assim é o que a palavra de Deus está nos mostrando e unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne e ponto final então nós precisamos entender que além do convite como fundamento para o relacionamento conjugal o alerta chega como algo importantíssimo para preservarmos o vinhedo em flor e em terceiro nós precisamos entender meus amados de que necessariamente essa decisão essa declaração é fundamental quantos casais estão abrindo mão de relacionamentos quantos casamentos desfeitos por causa de coisas tão pequenas por causa de questões tão ínfimas por causa de questões do dia a dia conflitos crises problemas diferenças nós vamos ter o resto da vida não podemos ser ingênuos ao ponto de achar de que vamos encontrar a perfeição nessa terra porque não vamos enquanto você estiver convivendo com uma pessoa diferente seja o seu cônjuge ou os seus filhos você vai esbarrar em alguns atritos em algumas dificuldades em algumas aflições em algumas perturbações tudo isso faz parte e muitos casais abrem mão daquilo que é mais importante a saber a família o cônjuge esse texto final traz pra nós uma ideia de que o pertencimento é indiscutivelmente um fundamento de Deus para o relacionamento conjugal seja na quarentena ou fora da quarentena seja em que momento for seja por toda a vida o seu cônjuge é presente de Deus pra sua vida ele te pertence ela te pertence você não pode abrir mão disso por questões de dificuldades ou de crises ou de conflitos crises conflitos dificuldades diferenças a gente olha pra dentro de nós mesmos e percebemos que somos pecadores e a partir do momento em que temos a consciência de que somos pecadores nós nos voltamos pra esse relacionamento vertical e Deus nos desnuda Deus mostra o quanto somos errados Deus mostra quantas falhas existem em nós geralmente os relacionamentos ficam truncados porque o outro é o culpado o outro está errado o outro tem que mudar eu não aguento mais eu vou sair dessa casa eu tenho vontade de chutar o pau da barraca se não fosse pelos meus filhos se não fosse pelo meu trabalho se não fosse por isso ou por aquilo o outro eu já tinha deixado essa casa há muito tempo meus amados quando nós buscamos um relacionamento com Deus as nossas escenas vão caindo e a gente para de acusar o outro a gente para de denunciar o outro a gente para de dizer que o outro tem que fazer terapia a gente para de comprar livros pro outro e dizer que o outro tem que mudar nós precisamos olhar pra dentro de nós mesmos e parar com aquele discurso da síndrome do Éden em que um acusa o outro cheio de justificativas mas no fundo no fundo o casal estava escondido porque estavam em pecado mas Deus vai atrás no intuito de que eles pudessem abrir o coração confessar a falha e iniciar uma nova caminhada então vamos terminar essa segunda parte para nós irmos para algumas considerações finais com aplicações o que nós tratamos aqui até agora em primeiro lugar nós tentamos construir aqui um parâmetro para compreender que o relacionamento mais do que caminhar numa perspectiva horizontal de querer mudar o outro de querer fazer com que o outro seja melhor nós temos que entender que relacionamento parte da iniciativa do próprio Deus é pai é filho e é Espírito Santo é relacionamento a natureza criacional de Deus é uma natureza marcada pela comunhão a essência de Deus é uma essência comunitária a essência de Deus é uma essência relacional façamos pois o homem a nossa imagem e semelhança Deus meu Deus meu por que me desamparaste um colapso no relacionamento e o que fez isso o pecado mas o próprio Jesus ressuscita dentro dos mortos e traz luz ao maior mistério que eu e você podemos vivenciar no nosso relacionamento que é o mistério da reconciliação nós pecamos nós transgredimos nós ofendemos o nosso cônjuge nós muitas vezes temos pensamentos contrários para o nosso cônjuge muitas vezes as palavras ofendem muitas vezes soltamos palavras que não são palavras que edificam muitas vezes não correspondemos com o nosso cônjuge conforme a palavra de Deus ensina isso é por causa do nosso pecado mas quando nós olhamos para nós mesmos e nos desnudamos nós percebemos que Deus nos deu pela graça de recomeçar a reconciliação é o ministério que Deus confiou a nós e se você está aí ouvindo essa mensagem e talvez você não esteja vivendo um tempo de primavera talvez você esteja vivendo um tempo de inverno eu não conheço os casais que estão aí talvez você esteja sintonizado nessa plataforma zoom ao lado do seu cônjuge mas a semana foi terrível a semana foi catastrófica a semana foi difícil e talvez você entrou num tempo de inverno as raposinhas estão tentando destruir o vinhedo saiba de uma coisa essa pessoa que está do seu lado é presente de Deus para você ela pertence a você você pertence a ela vocês estão inimigos portanto é momento oportuno para a gente resgatar e reconciliar para a glória de Deus essas arestas essas frestas que vão ficando quando você vai para o capítulo 2 verso 17 de Cantares existe uma lição muito bonita na decisão porque no capítulo 2 verso 17 ela diz que o amado ele vai pulando e vai acontecendo aquele momento comparado ao gamo comparado ao filhote a corça e de repente ele vai pulando pelas arestas pelas fissuras do monte a palavra hebraica ali é bete e bete traz a ideia de montes de fissuras de arranhuras que nos separam então o capítulo 2 verso de número 17 conclui dizendo que em meio a esses montes cheios de fissuras cheios de arranhuras cheios de erosões depois de uma olhada no capítulo 2 verso 17 esse monte que separa ele tem que ser superado pela busca pelo encontro pela aceitação do convite pela disposição de estar atento alerta ouvir sim a esposa quando ela cita alguma coisa que pra você parece não ter nada a ver nós homens somos assim isso não tem nada a ver você está vendo demais você está enxergando o que não deve você está querendo insinuar o que não deve nós homens somos assim muitas vezes Deus deu a mulher essa habilidade essa sensibilidade de mostrar as raposinhas e cabe ao amado tirar as raposinhas do vinhedo e por fim nós percebemos meus queridos que essa decisão é o que vai marcar a nossa continuidade nós temos que decidir de que essa pessoa de fato pertence a você quando você entende isso isso passa a ser a terceira e última base para o fortalecimento nesse tempo de pandemia ou seja qual o tempo for nessa caminhada conjugal você precisa entender que você está estruturado nessa decisão aconteça o que acontecer venha o que vier saiba que você pertence ao seu amado e a sua amada pertence a você eu quero chegar às considerações finais para a gente poder concluir a nossa reflexão nós podemos encontrar pelo menos inúmeras aplicações a minha oração é que o Espírito de Deus possa aplicar isso no seu coração relacionamento é vertical relacionamento é horizontal um convite um alerta uma decisão nós precisamos estar abertos para Deus nós precisamos estar dispostos para Deus nós precisamos estar dispostos para recomeçar e recomeçar sempre com reconciliação se o inverno chegou é hora de trazer de volta o verão se o inverno chegou é hora de trazer de volta o verão e vivenciar essa experiência maravilhosa do relacionamento eu quero deixar para vocês algumas palavras importantes eu vou pedir ao Deus o que deixa para nós algumas palavras algumas frases que eu considero que são importantes para nós melhorarmos e fortalecermos o nosso relacionamento com o Júlio a primeira delas o perdão isso é muito difícil mas você tem que admitir que você erra e sabe por que você erra? porque você é pecador nós somos pecadores nós erramos e erramos das mais diversas formas erramos por pensamento erramos por palavras erramos por insinuações erramos quando destratamos erramos quando muitas vezes não nos importamos então admita que errou peça perna dois elogio isso às vezes falta tanto em nós principalmente vivendo esse tempo juntos parece que você já acostumou com a esposa varrendo casa parece que você já acostumou com a esposa lavando roupa o homem também lavando roupa ou limpando a cozinha ou fazendo a comida parece que a gente já se acostumou com esses afazeres domésticos parece que a gente já se acostumou com o dia a dia então falta elogio falta reconhecimento tem muita crítica às vezes nós criticamos mais ofendemos mais então vamos substituir a crítica vamos substituir a ofensa pelo elogio fica aí uma palavra importante para nós nessa caminhada aí de quarentena em que estamos mais juntos irmos fortalecendo e buscando fundamentação para o nosso relacionamento conjugal uma terceira palavra é a flexibilidade qual é a sua opinião? ele sabe mais do que você ela sabe mais do que você nós temos que estar dispostos e abertos a buscar ouvir o outro entender qual é a opinião do outro porque a opinião do outro pode trazer uma luz maravilhosa para o nosso entendimento para a nossa compreensão e pode mudar toda a nossa decisão toda a nossa jornada toda a nossa construção e às vezes nos falta isso principalmente nós homens muitas vezes nós não queremos ouvir aquela que é auxiliadora eu digo que a iniciativa é totalmente de Deus porque a palavra auxiliador e auxiliadora no caso feminino hebraico essa é uma terminologia para o próprio Deus a mulher que Deus colocou do seu lado não é a sua colega de trabalho a mulher que Deus colocou do seu lado não é a sua amiga a mulher que Deus colocou do seu lado é a sua auxiliadora a sua companheira então você precisa ouvi-la e você também mulher precisa ouvir dependência nós dependemos uns dos outros nós não somos melhor do que ninguém essa ideia do machão isso é coisa do passado não existe isso você depende da mulher a mulher depende de você você depende da esposa a esposa depende do esposo e juntos vão construindo valores gratidão muito obrigado puxa a gente se acostuma tanto com o outro que às vezes não agradece mais pelo elogio não agradece mais pelo presente não agradece mais pelo carinho e interdependência não sou eu que mando aqui não é ela que manda aqui somos nós nós é que administramos nós é que gerenciamos cabeça do lar somos nós nós é quem vamos cuidar dos filhos nós é quem vamos educar dos filhos nós é quem vamos trabalhar para pagar as despesas nós é que vamos construir os nossos valores nós 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 eu quero deixar essas palavras para que a gente possa refletir como palavras-chave nesse tempo de pandemia de quarentena de tempo juntos ficam aí seis palavras fundamentais para fortalecer o relacionamento com o julgado e como epílogo eu quero deixar o texto que os grandes estudiosos da Bíblia classificam como sendo os versos mais importantes de cantar que está lá no capítulo 8 eu vou deixar esses versos para a gente poder fechar segundo muitos comentaristas estudiosos eles acreditam que o capítulo 8 é a peça central de cantares e eu vou pedir o Davis que por favor coloque na linguagem contemporânea esse texto de cantares para nós fecharmos a nossa meditação de hoje por favor essa é a linguagem contemporânea da Bíblia ponha o meu nome junto do seu coração use o meu anel no seu dedo o amor enfrenta até a morte as muitas águas não podem apagar o amor as correntezas não conseguem arrastá-lo nem toda riqueza do mundo pode comprá-lo então meus irmãos que Deus continue fortalecendo o casamento de vocês que Deus continue dando condições para que esse relacionamento conjugal fique mais e mais fortalecido partindo da premissa de que Deus é o agente principal desse relacionamento por maior que sejam as crises e dificuldades as imperfeições que vocês estão sofrendo ou vivenciando nesse tempo de inverno busquem em Deus a direção submetam a palavra e ajustem o relacionamento de vocês de acordo com as escrituras livros são muito bons não tenho nada contra os livros terapia de casal é muito bom não tenho nada contra a terapia de casal sou casado com uma psicóloga minha filha está no nono período de psicologia não tenho nada contra as ferramentas da psicologia muito pelo contrário mas eu parto da seguinte premissa quer melhorar o seu relacionamento conjugal olhe para os seus erros olhe para os seus pecados e deixe a palavra de Deus confrontar você e a partir do momento em que ela confronta procure mudar a sua atitude o seu comportamento e faça os ajustes necessários para que você melhore esse relacionamento como? fazendo um convite diário todos os dias convidando convidando para uma conversa convidando para a vida sexual convidando para a intimidade convidando para o relacionamento convidando para uma conversa juntos convidando para fazer um almoço juntos enfim isso é muito importante por mais florido que esteja o seu casamento cuidado com as raposinhas cuidado com as sutilezas cuidado com as insinuações cuidado com os ventos contrários cuidado com aquilo que chega como uma ameaça ou menor que seja tire isso do seu relacionamento em nome de Jesus e tome uma decisão para de ficar dizendo que o seu casamento é ruim de que o seu cônjuge está errado e de que se não fosse ele não haveria problema nessa relação não pare com isso e tome uma decisão declarativa você pertence a ele você pertence a ela ponto final vocês estão unidos no Senhor é obra espiritual uma só carne aquilo que Deus uniu não separa o homem portanto continuem investindo nessa ideia de pertencimento compreendendo de que por mais que a gente erre existe sim a possibilidade da reconciliação que Deus nos abençoe eu quero antes de passar a palavra para o pastor deixar aqui algumas sugestões para vocês esse livro é interessantíssimo talvez um dos melhores que eu já li Timothy Keller Timothy Keller o significado do casamento para quem quer ter um entendimento bíblico teológico consistente sobre o casamento eu recomendo esse livro o significado do casamento que ela é excelente material eu cheguei a citar esse aqui as quatro estações do casamento Gary Chapman ele faz uma metáfora dizendo que o casamento passa por fases como as estações chegam o casamento também vivencia as estações da primavera do verão do outono e do inverno um material belíssimo extraordinário eu recomendo um terceiro e último livro que eu quero deixar para vocês escrito por essa mulher aqui Debbie Cherry esse livro é interessantíssimo ela vai trabalhar com questões muito relevantes ligado à questão de que muitos casais estão desenvolvendo relacionamentos mas relacionamentos que não são duradouros e eles desmancham esses relacionamentos por questões muito pequenas é um livro que vale a pena descobrindo os tesouros do casamento que Deus abençoe a todos que a gente continue buscando esse fundamento de Deus para a gente continuar a nossa caminhada fazendo os ajustes necessários que Deus abençoe os irmãos muito obrigado Deus abençoe a todos